Bom, agora depois do árduo dia de trabalho, eu posso ir fazer uma picareta de dia diamante, porque agora eu tenho diamante. Mas tu podia fazer, tinha tanto diamante ali. Não, mas eu queria ser ruim comigo mesmo, se eu não achasse eu não ia fazer. Então tá então, ué. Quem não tem o crédito não merece o mérito, ó. Vamos procurar outro lugar aqui, não tem nada. Nossa, fiz um túnel todo torto também, pra achar isso aí. Mas pelo menos achou, né? Pelo menos. Pelo menos isso. O importante é que o importa. E o que importa é que é o importante. Aí, rapaz, eu queria te passar aqui nessa lágrima. E tá lendo noite. Vocês estão com as camas de vocês? Tô ok. Tô com ela no bolso. Deixa eu chacoalhar o bolso aqui. Ai, caiu um monte de diamante. Ai, que bom. É, vai dormir todo mundo. Dormindo, não canto só. Já tô dormindo, quer dizer, não tô conseguindo dormir. Não sei o que aconteceu, acho que é muita alegria. Aí pronto, consegui pôr a cama. Agora deite nela. Aí, ó. Isso aí. Ixi, onde que é a minha casa? Achou os diamantes, mas não vai conseguir voltar pra casa pra usar. Não, já achei, já achei. Eu tô tudo sob controle. Tudo sob controle. Bom dia. Bom dia, aldeões. Bom dia, lobo. O lobo não tá aqui. Bom dia. Bundinha. Ó, bom dia. Tô aqui pra lá. Bom dia. Fazer isso aqui. Clica aqui. Olha só, um T de diamante. Ai, que alegria. Ai, ai, ai. Ai, o lobo tá morrendo. Esse lobo tá morrendo. E agora eu vou levar ela pra mesa dos encantos. Ai, ele leva 30. Eu sou nível 34. Tava lá achando só carvão e nível. Nível não me falta. Isso aqui tá madeira. Vou colocar aqui. Durabilidade 3, mas eu acho que vai vir mais, né? Coisa. Provavelmente. Não veio. É muito sorte ao contrário. Ah, não. Só veio durabilidade 3. Não veio mais nada. Não veio que veio no meu machado. Ah, não sei bem que eu não tô com os level 30. Tu tá com o level 30, Angelo? Tô. Me canta no meu machado. Machado de ferro? Fortuna 3? Tá bom ou não? Flica, vai que veio mais alguma coisa. Durabilidade. Falou que o cara é errado pra encantar. Eu tenho sorte pra encantar as coisas. Tu viu, né? Que eu tenho. Tenho, né? Não, mas eu vou gastar. Não, eu posso fazer agora. Não sei. Eu vou fazer outra picareta e vou encantar de novo. Acho que agora vai vir bastante sorte. Tem que arriscar, né? Quem não arrisca, não... Petisca. Olha só que interessante. Agora vamos ver o que aparece aqui. Pega a picareta, coloca ela aqui e... O que foi, Angelo? E eu joguei na sorte. Eu joguei na loteria e errei de novo. O que que tu fez? Eu fiz outra picareta. Vou fechar o jogo. Fui encantar e durabilidade 3. Ok, eu vou sair aqui mais tarde, mas... Mas fala aí ou não, né? Não sei como é que vai ser. Chá. Beleza, Lobo. Mas é tarde ainda. É 4 horas mais tarde e nós volto. Falou pra vocês, até mais. Falou, Lobo. Achei o diamante. Outra vez? Agora só vou achar também. É um atrás do outro. Precuperar tudo isso que eu perdi com durabilidade. Continuaremos por aqui, então. Continuemos? Oxe, o que que botou um besito na slum? Ah, não sei. Pode ser que fui eu, mas acho que não. Foi o Lobo. É, mas desse jeito não tem jeito. O que aconteceu? Precisava fazer uma cama, só que tinha 3 lãs de cor diferente. Não dá, não faz cama corolida. Como? Não faz cama corolida. Não faz, né? Não faz. Nem cama de cor, não. Corsinho e cor, não. Não, né? Também não. Ah, eu coloquei a lã aqui no meio da lava pra fazer vidro, não fez? O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Lã na lava pra virar vidro. Não, areia. Eu falei errado. Isso tem que esquentar na fornalha, meu filho. Ué, mas a lava também esquenta. É, mas ali vai derreter a areia. Tu não acha? Pode ser que derreta, mas não derreteu. Então. A areia quando derreta vira vidro, não vira? Será mesmo. Então vai minerar. Tá faltando fisga no jogo. Fisga. Não consegue. Fisga é bom. Tá achando as diamantes aí, já? Não, agora eu não achei mais. Eu dei uma descansada aqui, mas já já eu acho de noite. Eita. Tá quebrando tudo com a picarreta errada. O que que tu tá aprontando, já? Entrei na caverna. E achei água. E encheu essa tranqueira, esse inventário. Tem que desistir das buscas desacorçoadas e voltar pra casa. Ou fazer uns baús aqui no meio das minas. Jogar tudo que não presta dentro, né? É isso aí. Não tem madeira. Tem que voltar pra casa. O louco. O louco. Ai. Nossa. Ele vai matar o coisa. Nossa. Deu sorte de não ter matado o... Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Ele entrou dentro do barco. Sorte. Muita sorte. 100% sorte. Foi sorte da garante. Muito. O que que você tá plantando aí? Tem batata. Deixa eu ver como é que tá ficando o seu quarto dos aldeões. Ah. Você fez pra cá. Fez um... Nossa. Buraco ali no canto. Aqui tem uma escada que desce. Uma porta que abre. E aqui você tá plantando as coisas. Com iluminação artificial. Ah. Isso aí tá estragando. Tá mofa. Não. É os brotinhos. Elas tão boas. É. E por que que tá escrito venenosa aqui? Ah, não. Não era pra tá escrito isso, né? Não, não era. Vamos saber. E tem um túnel e cai aqui um buraco que eles vão cair, né? Daí eles vão vir pra cá. Daí eles vão subir uma escadinha. Eles vão ficar... Ah, pior que tem. Deixa lá o nome. Isso que tem, já. Duas camas pra eles dormirem. Não, mas as camas não tinham que estar juntas? Pra quê? Não sei. Me representa que tinha que ser juntas as camas. Não, não precisa. Nossa, tá dando uma travada, é lag. Até o lag tá travando. Ah, beleza. Vai ser o U e vai ser o 2. Eu preciso dar umas marteladas aqui nessa picareta. Será que tem como eu reformar ela? Como é que reforma? Precisa do quê? É picareta de quê? De ferro. É picareta de ferro? Ah, não vale a pena consertar. Mas ela tem encantamento de durabilidade e eficiência e fortuna. Não, me devolve minhas pedras. Por que que você pegou pra mim? É só tu pegar ferro, tu bota no lado esquerdo a picareta e na direita a pedra. Picareta? Tem que trazer os bichando pra cá agora. É, custo encantamento 4. Eita. Ah, não, pera aí. Eita. Já que tá que vá. Ela é até um certo ponto, dá pra reformar. Depois de um tempo não dá mais. Mas agora eu vou cuidar melhor dela. Fazer uns testes. Eu já vou fazer uns testes testados. Vai trazer eles pra cá? Vai começar, ô, quiser? Não, não, pera aí. O que que tu vai fazer, então? Me diga. Pegar um bar d'água. Ah, eu tinha aqui, porque não me falou. É bom, já tem dois. Eita, tá bom. Deixa eu baixar isso aqui. Não precisa mais. Tá. Se eu botar aqui... Ai, não consigo. Bota um... Não, bota um broco aqui. Vai, não. Que preso. Que foge. Calma, gente. Não tá mais. Uma bancada de trabalho no meio da parede. É, pra mim usar. Depois pode ficar aí qualquer coisa. É, fica como decoração enfeitiva. É uma coisa normal de se ver. Às vezes eu vou nas festas que tem as decoração, é um monte de mesa nas paredes pendurada. Tem que baixar um pouco. Uma mais. Baixa uma mais lá do outro lado, já. Do outro lado também? Aham. Então tá. Como é que vai funcionar o negócio aqui, o esquema? Eu tô tentando me lembrar. Você passou muitos anos aposentado, aí deu nisso. Deixa eu testar. Aqui. Desse jeito não tem jeito. Muito difícil, né? Tá achando que eu vou ter que ganhar uns mesmos. São os cálculos mal calculados do Iago. Tem que fechar aqui, então. E deixar tua bancada ali. Não, meu. Deixar ela presa. Aí algum dia, muito no futuro, alguém passa minerando ali e acha uma bancada de trabalho. E vai minerar assim, nessa altura. Não, viu? Ah, tá. É, tu tá errado. Vai ver um bar de aqui. Tem bastante pedregulho, aí me deu um pouco que eu me fartou aqui. O quê? Pedregulho? Pedregulho. Só tem um pouquinho. Pedrebagulho. Bota aqui. Bota esse aqui. Cadê teu bando? Porque não é assim. Eu não me lembro, mas como é que faz o bagulho? Vou ter que olhar uns vídeos. Qual que era a ideia? Pô, pera aí. Dá pra fazer de outro jeito também. Olha as tochas que quebraram aqui. Ou seja, eu preciso passar pra lá, por favor. Eu não tô conseguindo subir. Difícil, né? Entendeu? E a água escola pra cá também. E vem parar aqui. Ali! Agora tem que ir lá no Nether buscar uns negócios. No Nether? É Nether. Ei! Como é que tu achou isso? Tu tem uma pá na mão? Não, mas não precisa. Tem. Eu tenho uma pá boa. Eu vou trocar. Peraí meu plano. Vou roubar. Não vai pro lugar errado, né? Onde que tem agora? Ó, tem alguém lá na bigorna consertando coisa. Hã? Eu escutei alguém lá na bigorna. Teu pai tá trabalhando na bigorna? Tem, tem, tem. ita, 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 ita. Quero ir embora, peraí meu ar. Quero ir embora. Quero ir embora. Fale ir embora. O bicho branco lá. Fale ir embora. Nem vi. Tá dando medo isso aqui? Como é que tu pula dessas alturas aí? Eu não posso pular isso. Pode sim, eu tô sem a minha botana. Quebrou já. Vou pular. Ai! Você vai saber voltar depois? Vou sim. Ah, ali embaixo já tem. Tá buscando o quê? Areia? Areia da alma. Areia das alma. Ah, tá. Tem lava debaixo. Larva? Tem. Cuidado. Deixa que eu pego. Nossa! Eita, sai nem... Tem cascalho aqui? Como é que tem cascalho no Nether? Eu faço as redes redes. Oi, oi! Caramba, não tem água aqui. Não dá pra colocar água. Eu vou morrer. Eu me tranquei nenhum item voo na lava. Já tô indo aí pegar. Fica aí pros hitos não saírem daí. Não sei como que eu peguei fogo ali. Ah, você se trancou pros teus hitos e não voar na lava. Olha. Foi esperto ainda. Antes da morte. Na hora da morte ainda foi esperto. Ah, esses porcos tão me assustando aqui. É só não fazer nada. Ele veio e ficou me encarando. É só não bater, né? Eu vou me esconder aqui. Se ele sai fora, fica ali fora. Se ele sai fora, fica ali fora. Tô chegando aí. Ah, e aqui tem os... Tem os porcão que ataca. Como assim que tem os porcão que ataca? Eu nunca vi... Tem os que ataca. Caramba! Que que tu tá... Eu tô escondido. Ah, peguei minhas coisas de barco. Calma aí, calma aí, gente. Pegou tudo bagunçado dentro do inventário, né? Não, pera que não. Comer pra maravilha. Não bota essa cama no chão e não clica nela, doido. Se eu colocar a cama no chão. Ela explode, doido. Não faz isso aí, pelo amor de Deus. Ah, e aqui tá o bicho. Cara, perdi, perdi. Ah, cadê tu? Ah, tá aqui, tá aqui. Eita! Cuidado. Fecha, não sai. Cadê tu? Ah, tá ali. Não, não, não. Vem pra aqui, vem pra aqui. Sai daqui. Ó, eles tão lá, ó. Tem que passar ligeiro correndo. Pera aí, deixa eu ver. Cadê a entrada? Lá, ó, tá vendo a entrada lá? Entrada lá? Tem. Lá na parede? Ah, ah, usa o C pra dar zoom. Ah, sim. Eu tô vendo agora. Eu acho que é lá. Tá, vão correr direto pra lá. Vem atrás de mim só. Vem, vem, vem. Os bichos vão querer te atacar ali. Ai, ai, ai. Corre. Tá vindo? Tá vindo. Vambora disso aqui. Ave Maria. Ufa. Aí é noite. Agora eu posso pegar a cama, né? Ai, tá vendo? Meu janeiro tá deitado. Ah, chegamos. Aleluia. Conseguiu tudo que precisava? Sim, senhora. Essa rede da zona vai fazer o que com eles? Quando solta umas bolhas, daí fica que nem um elevador pra cima. Ah. Daí vai levar os bichos daqui lá na salinha lá de cima. Ah, entendeu? Então nós vamos ter que colocar água lá em cima pra ficar escorrendo. É, uai. Peraí. Cadê? 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 Cadê minha bancada de trabalho? Faz um furo aí na parede. Já peguei um machado pra fazer o furo. Eu sou bão. Mas deveria escorrer por baixo da slab? Não. Por quê? Água. Não, não tava escorrendo, não. Pois é, deveria. Ih, então mudou essas atualizações tudo. Não, mas mudou pra passar por cima, debaixo da slab. É. Eu vou bloquear por enquanto essa água. Ah, mas como que eu vou passar pra aí? Slab? Tem que voltar lá. Passar. Tem que ir lá no rio pegar a água. Não me lembro. Quase pedir. Fazer mais dois barros. Precisa mais ou não? Tu tem baldo aí? Não. Então vou fazer aqui. Nem sei como é que faz baldo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, eu ia fazer um caldeirão. Fazer um caldeirão. Eu tô voltando lá em baixo. Pera aí. Vou voltar por aqui. Oh. Não desce. Você falou tarde demais. Notei. E agora deu certo? Agora eu vou morrer afogado. Que bom. Não, pô. Pira essas tochas daqui. Eu vou ver no meu mapa como que faz isso aqui. É mais fácil. Você tá parecendo um guincheiro que tem que olhar vídeo no YouTube de como usar o guincho. Bom, enquanto você olha aí eu vou ficar procurando o quê? Dia. Diamantes. Diamante. Tem uma placa, tem arda e água. Teu pai vai gastar todos os níveis lá naquela bigorna. Não é bigorna, mano. O barulho é igual. Vai gastar todos os níveis. Fala pra ele que é difícil conseguir XP. Não é assim ficar gastando. Não, né? É aqui. Meu Deus. Eu tô começando a ficar nervoso. Tem que ter mais agora. Eu vou pegar minha carca inteira porque você tá aqui. Ah, eu tinha uma aqui. Oi. Você já tá funcionando. Você aqui de novo? O elevador tá pronto. Ai. Mas esse elevador só sobe ou sobe e desce? Vamos ver. Cadê? O que que você tá aqui? Ué, eu tô descendo do elevador. Sim. É igual os dois. É que pra subir os... Os villagers vão ter sua própria vontade de subir. Porque eles vão começar a afogar. Ah, tá. Daí eles vão se... É, eles vão se obrigar, né? É, hein. Daí eles vão subir. Posso fechar aqui? Eita. Não. Eu ia pular dentro do buraco ali, mas você fechou bem na hora. Tudo pronto ou nada pronto? Tá quase, seu gênio. Aqui precisa iluminar bem. Porque vai ter plantas para nascer aqui. Ah, é verdade. Tem que fazer como se fosse a luz do sol. Ah, preciso... Tem que fazer um negócio ainda. Ah, não. Mas tem que cortar um tempo aqui embaixo. Ah, meu Deus do céu. Tudo enrolado. Nossa, o outro se jogou de novo. Mas é rápido. Ô, gênio. Pega uma dessas tranqueiras que eu tenho aqui no inventário. Porque eu tô com ele cheio. Joga aqui. Assim tá bom. Tem um cara pra pegar com tranqueira aí, ó. Eita. Não tô conseguindo pegar. Tô com o inventário cheio. Pronto, peguei. Pronto. Essa porcaria nunca me vendo. Só com esse levo. Agora tá praticamente tudo pronto. Só carpi. Só carpi. A água que tá embaixo dessa laje aqui vai molhando tudo eles. É. É uma sapão, não é uma laje. É uma sapão. Se tu quiser abrir, é só clicar com o botão direito nele. Ele abre ainda. Ei. Vai ali dentro da água. Ai, ai, ai. O que você fez? Caramba. Tem que fechar o alçapão. Ó. Esmaga o cara lá dentro? Eu não entendi nada. Cadê as batatas? Tem que ser batata? Não pode ser cenoura, nada. Pode ser cenoura. Pode ser cenoura, mas nós não temos cenoura. E batata venenosa pode? Não, isso não. E ela já tem brotinho. Você quer trazer os villagers e cair por esse buraco aqui? Isso não vai estragar a plantação? Não. Vai vir tranquilo. Pode pular de barco e tudo ali? Tá na falta. Isso. Mete o teu louco. Vou fechar a porta aqui que tá aberto e tá noite lá fora. Eita. Deixou as camas no meio da estrada. Agora tô chegando. Eu peguei a cama e botei no chão. Cadê o Odeão? Não tá contigo, doido? Hein, a hora que eu pulei aqui, será que ele não morreu? Ah, só pode. Caramba. Não. Deu um trabalho do caramba, pessoal que tá aí assistindo. E olha, vocês estão dentro do começo, vocês viram o trabalho que deu pra trazer esse Odeão. E quantos dias que ele ficou ali esperando, sofrendo, e na promessa de dias melhores pra ele. Deixa eu ver esse barco daí. Chega aqui e morreu. Vamos ver se esse aqui vai morrer também. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Ó, não morreu. Esse não. Ele não tá aqui dentro esmagado? Não, não tá. E agora, Jean? Eu acho que eu vou lá buscar outro. Eu vou fazer uns trilhos aí. Atrás com o barquinho, tá tudo pronto o negócio? Mas é lá, você não usou um monte de pistão? Não, mas eu vou junto contigo. Ah, vamos dormir. Cadê minha cama que tava aqui agora? Caramba, eu não acredito numa coisa dessa. Quer ver que eu tenho a cama, eu perdi? Não, mas eu vou dormir na cama dos Odeão, pode? Tá aqui em cima, eu acabei de botar no chão o cavalo. Ué, como é que tu tava com ela? Eu tive que quebrar pra passar com o outro barco. Tava no chão. Vamos mais uma vez com falta de recurso. Caramba. Deixa eu esvaziar esse inventário. Deixa eu ver que eu vou dar uma alavanca pra mim agora. Ô, vem cá. Vem cá, desce na escadinha na portinha ali pra descer aqui pra baixo. Não, pula no buraco. Na porta? É, desce aí. Fiz em cima. Aí, obrigado. Ah, tu fez uma porta pra eles não conseguirem sair. Porta de ferro? Não, eu tenho que fazer ré, ué. Só que eu esqueci de pegar uma alavanca pra botar por dentro. Eu tô triste, eu tô triste. Vamos lá pegar mais um, gente? Tu tá com o... Vai aqui? Tô. Deixa eu guardar essas madeiras aqui. É, eu queria dizer que eu quero guardar tudo que eu tenho que inventar. Coisa de mobs, natureza, reds. Ó, meu, se você achou, eu vou... É bom sempre levar um balde cheio, olha. Pega ali no chão, gente. Onde? Vai aqui, Fred. Sempre é bom ter. Como é que tu jogou? No chão, né? Tu já pegou, duro? Tô com o barquinho aí, já? Sim, mas já tá acabando o tempo do vídeo. Essa expedição vai ter que ficar pra mais depois ou amanhã. Então tá bom. Valeu, então. Então tá, até depois. É. Então era isso. No próximo vídeo nós vamos buscar o Aldeão, então, que morreu, né? Tem que buscar outro pra substituí-lo. Tchau!